Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Com mais um vídeo de cronograma capilar, conforme eu prometi no mês de abril, eu vou gravar as etapas do cronograma capilar. Então, hoje eu trouxe uma proposta de reconstrução. Se você não assistiu os vídeos anteriores, caiu aqui de paraquedas, foi a primeira vez aqui no canal. Os vídeos anteriores são de etapa de reconstrução e os outros vídeos também você pode assistir, que tem aplicação de ENE, tem aplicação de progressiva, tem hidratações caseiras, tem uma série de tratamentos bem bacanas no canal. Então, não deixe de assistir os outros vídeos, tá? Mas esse vídeo aqui, gente, é um vídeo que é bem importante para o cronograma capilar, principalmente de cabelo quimicamente tratado. Eu trouxe uma proposta de reposição de queratina. O fio do nosso cabelo, ele é composto de queratina, né? E conforme a gente vai fazendo os processos químicos, aí os procedimentos, essa queratina, a gente acaba retirando essa queratina do fio e a gente precisa repor. É muito importante. A reconstrução é uma etapa bem chatinha, que o cabelo fica um pouquinho rígido, então por isso você não pode exagerar. Eu indico, pelo menos é o que eu faço no meu cabelo, a queratinização uma vez por mês ou de 40 em 40 dias. Eu não faço mais do que isso, mas se o seu cabelo estiver muito fratilizado e muito quebradiço, é bom você fazer de 15 em 15 dias, tá? A reconstrução em si eu faço de 15 em 15 dias, mas eu vou trazer uma outra proposta. Então, não deixe de se inscrever e ficar ligadinho aqui no canal para estar pegando todas as etapas. Então, nessa etapa eu trouxe uma proposta de queratinização, uma reposição de queratina do fio. Como foi, vocês vão ver aí o passo a passo. Espero que vocês gostem, então vamos lá que o vídeo está bem bacana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto